Fala pessoal, saiu aí finalmente o concurso de Engenheiro da Aeronáutica não só para Engenheiro da Aeronáutica, também para o pessoal do quadro de apoio e a ideia desse vídeo é justamente falar um pouquinho mais do edital do EOEA vou falar também um pouquinho ali do EOAP o edital é praticamente igual, mudam só algumas peculiaridades então esse vídeo serve para você também então vamos lá, solta a linha e começa o vídeo Bom, o edital foi publicado em 8 de março de 2021 quem segue a gente lá no Mercante dos Concursos já viu a notícia assim que foi publicado a gente já colocou colocou o link na biografia para facilitar para todo mundo quem não segue, mas segue por exemplo a Fábio hoje a Fábio, hoje que eu falo dia 12 de março hoje a Fábio postou nas suas redes sociais tanto no Instagram quanto no Facebook que abriu 732 vagas para oficiais sendo dessas 20 vagas para engenharia quem não segue a gente lá no Instagram por favor, aqui está aqui segue a gente lá em Mecânica dos Concursos dá essa moral pra gente e vamos nessa Bom, primeira coisa então onde é que eu encontro o edital? onde é que eu faço a inscrição? eu estou muito ansioso é lá na página do próprio CAA para quem não sabe aí onde é que fica a página do CAA é só digitar CAA no Google ou colocar www.fab.mil.br barra CAA lá você pode vir aqui em Admissão e Seleção e escolher o seu concurso que no caso é o EA vai ter aqui o Conheço o Edital onde você pode baixar o edital e aqui a página de inscrição onde vai te levar para a página da Fadesit e daí já vem a primeira grande dúvida nossa, mudou a banca? porque agora eu estou vendo que a inscrição é na página da Fadesit antes não era não pessoal como a gente pode ver lá na própria página do CAA ele tem aqui, informações úteis organização parceira do CAA nos anos atuais Fadesit e essa e essa banca está sendo a parceira desde 2017 aqui a gente tem 2016 para trás de 2017 para cá já vem sendo a Fadesit mudou realmente aí só a questão da banca uma informação importante é essa daqui o Comando de Aeronáutica e CAA não mantém vínculo com nenhum estabelecimento de ensino privado ou cursos preparatórios ou seja mecânico dos concursos não tem nada a ver com a FAB e é um curso preparatório completamente independente vamos nessa beleza já vamos aqui falar das vagas e um ponto importante já aqui já deixar de falar logo de antemão é que no concurso do quadro de apoio por exemplo administração psicologia enfermagem eles não não tem as localidades a localidade é definida só no final do curso e aí a classificação é de acordo com a nota lá dentro do CAA pra gente engenheiro não pra gente já vem aqui a localidade tô vendo aqui se tem alguma 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 especialidade que tem mais de uma vaga na mesma localidade não tem então não é o caso de porque quando tem quando repete aqui acontece a sua vocês vão escolher dentro da mesma localidade a nota de acordo com o concurso como não tem olha só pra cada vaga é uma cidade diferente a localidade já vai ser definida com a nota do concurso então suponhamos aí dinheiro civil tem São José dos Campos São Paulo e Brasília o primeiro colocado no concurso vai escolher entre as três aí o segundo vai escolher depois e o terceiro vai escolher por último ou seja vai ficar com o que sobrar uma dúvida que já muita gente tem perguntado ah Renato por exemplo aqui civil tem Brasília e Gama ou então tem essa outra vaga São Paulo e Guarulhos é qual das duas cidades é São Paulo ou Guarulhos? certamente nesse caso específico aqui de São Paulo os vaga Guarulhos certamente é para São Paulo mas pode ser que seja Guarulhos também não vai ser para as duas tem gente que perguntou ah eu vou ter que trabalhar nas duas cidades? não você vai ser alocado numa organização militar que pode ser em qualquer uma dessas duas cidades aí então eu tinha visto em alguma vaga ou em geria mecânica que tem Belo Horizonte Lagoa Santa e Confins você pode ir para a humanidade em qualquer uma dessas três eu chutaria aqui Lagoa Santa que é onde tem o parque de materiais lá de Lagoa Santa bom uma outra dúvida que o pessoal também tem me perguntado é sobre essas vagas reservadas o que é isso? as vagas aí é as vagas de porcotas o pessoal que declarado do negro ou pardo e aqui as vagas amplas concorrências o restante da galera bom então quais são os requisitos e aqui é uma coisa bem interessante que mudou do edital passado para esse no edital passado eles pediam requisitos bacharel engenharia civil bacharel engenharia de computação bacharel em todas essas engenharias hoje eles colocaram não só bacharelado mas escreveram também o que? habilitação isso aí faz uma grande diferença porque tem gente que por exemplo sei lá não tem o bacharel engenharia eletrônica né porque no diploma está escrito de outra forma mas tem habilitação lá tem o CREA com habilitação em engenharia eletrônica e aí eu acredito que foi por isso que eles colocaram isso muita gente entrava com o recurso no meu ano muita gente entrou na justiça porque tinha o CREA mas não tinha o diploma exatamente como eles queriam e acabava que o pessoal tinha que entrar na justiça dava uma confusão agora está aqui se você tiver em dúvida sobre isso aqui porque isso aqui é uma coisa que gera muita dúvida eu recomendo até que entre em contato com o próprio pessoal do CAA tem o número lá no edital mas isso aqui é uma coisa bem legal que eles colocaram que agora tem também a questão da habilitação não só o bacharelado outros requisitos importantes ser brasileiro ser voluntário tem gente que não entende essa questão de ser voluntário é basicamente que ninguém está te forçando a fazer esse concurso você está fazendo esse concurso por vontade própria então você já é um voluntário só de estar prestando esse concurso algo interessante aqui não completar 36 anos e eu vou até tirar minha câmera aqui da frente não completar 36 anos não completar 36 anos no ano da matrícula e o ano da matrícula é 2022 se você não pode completar 36 anos em 2022 você não pode completar 55 anos em 2021 que é o ano atual ou seja só para quem tem até 34 ou vai fazer até 34 anos esse ano é uma outra diferença para o pessoal do concurso do quadro de apoio porque no quadro de apoio é 32 anos no ano da matrícula ou seja 30 anos no ano atual beleza bom a questão lida das vagas reservadas voltando ali nesse assunto ele segue aqui conforme quesito de cor raça utilizada pela fundação pelo IBGE então são os critérios do IBGE declarado para quem se declara negro ou pardo igual que está escrito aqui para os candidatos negros desculpa negros pretos ou pardos uma coisa que eu é interessante observar nisso aqui é que os candidatos que optam por esse sistema de vagas eles estão concorrendo aos dois eles estão concorrendo se a nota deles classificar eles no ampla concorrência eles vão pegar a nota do ampla concorrência entendeu por exemplo suponha que um negro tire 10 melhor nota de todo mundo então esse primeiro negro não vai ocupar a vaga reservada vai ocupar a vaga de ampla concorrência depois vai chamar o segundo terceiro e aí a vaga reservada vai ser para o próximo negro que estiver lá de forma que acaba que dessa forma a vaga reservada vai ser sempre a menor nota mas são aí os critérios do edital e uma outra coisa importante é que mesmo que essa pessoa por exemplo esse exemplo que eu dei a pessoa passou em primeiro lugar ele vai estar usando as vagas da ampla concorrência então mesmo que ele tenha passado nessas vagas ele ainda tem que fazer lá o exame o exame não o procedimento de heteroidentificação que é a avaliação para verificar se é se é pardo mesmo ou se você se aquela sua declaração é verdadeira se for falsa você vai ser eliminado do sertane bom calendário e aqui eu vou depois eu vou falar um pouquinho mais sobre cada uma dessas etapas as inscrições já começaram começaram dia 9 e vão até dia 22 então hoje é dia 12 tem mais 10 dias aí provas escritas vão ser 27 de junho então último domingo de junho é o dia das provas muita gente pergunta mas será que não vai adiar culpa do govid ano passado adiou ano passado a prova seria numa data que estava numa situação bem crítica do concurso eles adiaram já fizeram a prova naturalmente esse ano eu acredito não dá para saber não tem como saber mesmo vai depender ali de como vai estar a situação em junho se tiver uma situação muito complicada eu acredito que não vai estar espero que as coisas estejam caminhando para um futuro melhor deve ter o concurso sim então vamos lá essa etapa aqui VDBP gera mais dúvidas verificação de dados bibliográficos profissionais ela é do dia 11 ao dia 16 de agosto essa gera tanta dúvida que é o próximo slide quer dizer daqui a pouco vou falar um slide só disso então continua aí no vídeo que eu vou explicar o que é isso daí quais dados são esses que eles levantam concentração intermediária inspeção de saúde exame de aptidão psicológica concentração intermediária é basicamente só para te dar mais informações sobre as próximas etapas então vai ser dia 30 de agosto e aí os exames vão ser do dia 31 de agosto ao 3 de setembro teste de avaliação de condicionamento físico o TAC vai ser dia 4 de outubro daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais especificamente sobre ele procedimento de hetero identificação que é justamente aquela análise das vagas reservadas dia 10 de janeiro validação documental habilitação a matrícula dia 14 de janeiro de 2022 matrícula início do curso 2022 dia 17 de janeiro bom uma coisa que já gera muita dúvida também é assim mas onde é que eu posso fazer a prova? é no Brasil todo? eu tenho que fazer a prova para a vaga onde estou no candidato? não aqui tem olha só as localidades onde serão realizadas as provas então suponhamos aqui que eu tenha feito a prova deixa eu ver aqui ah eu vou fazer a prova em Fortaleza fiz a prova em Fortaleza beleza as próximas etapas dá para fazer lá em Fortaleza? não você vai ter que viajar lá para Recife tá vendo? aqui é onde você pode fazer a prova em junho as demais etapas no finalzinho de agosto ali você tem que vir finalzinho de agosto deixa eu ver aqui no slide anterior opa não estou lembrando agora exatamente qual que é a data é eu acho que é final de agosto dia 30 de agosto até dia 3 de setembro a inspeção de saúde então você vai ter que viajar aqui por esse caso ou sei lá aqui tem as demais opções então se você fez em Campo Grande você tem que vir para São Paulo e por aí vai beleza uma outra coisa aqui importante sobre as provas escritas ela é composta pelo que? prova de gramática e interpretação de texto uma prova em português conhecimentos especializados que aí é a sua parte específica então engenharia mecânica engenharia elétrica de acordo com a sua especialidade e a redação normalmente não falo no edital mas é de costume o que? serem 30 questões de gramática interpretação 30 de de engenharia e a sua redação ou de engenharia ou de do pessoal do quadro de apoio da sua especialidade apenas como a partir da sua da sua prova eles vão corrigir todas as redações porque não faria nem sentido corrigir a redação de todo mundo já que não vai precisar não vai seria um trabalho a mais o que eles fazem? eles corrigem a nota de todo mundo e calculam uma média parcial duas vezes gramática mais três conhecimento específico dividido por cinco a partir daqui gera uma classificação parcial e aí eles vão corrigir oito vezes o número de redações oito vezes o que? oito vezes o número de vagas então suponhamos aí engenharia civil tem três vagas então eles vão corrigir 24 redações dessas 24 aqui eles vão pra calcular a média final e a média final é dada por essa fórmula aqui duas vezes gramática e interpretação uma redação três de engenharia dividido por seis significa o que? gramática e interpretação mais redação isso aqui tudo tem o mesmo peso de engenharia e português tem um peso um pouquinho maior do que o peso da redação beleza lá no edital também já mostra uma tabelinha que é bem legal pra vocês já se atentarem como que a redação é penalizada você começa com seus dez pontos e aí de acordo com isso aqui a pertinência ao tema proposto você deu uma viajada lá no tema não foi muito bem o que a barca esperava então você pode perder até um ponto e meio 0,2 pontos por cada erro de ortografia e assim vai é bem interessante vocês conhecerem bem essa tabelinha aqui agora sim aquela etapa que eu falei lá que dá muita dúvida validação de dados o que você precisa mandar? basicamente aqui identidade o seu cpf e o CREA ah, mas eu não tenho CREA eu estou formando ainda vou formar lá no final do ano posso participar do concurso? pode então mesmo que você ainda não tenha o CREA na verdade você não precisa nem ter formado ainda você pode formar agora no meio do ano ou no final do ano nesse caso o que você vai fazer? aqui no item 4.8.3 eles falam o candidato que ainda não possui a carteira profissional deverá enviar cópia simples de declaração que comprovará essa condição no dia da validação documental barra habilitação a matrícula de acordo com o calendário de eventos então no meu ano eles aceitavam uma declaração aí do diretor reitor da universidade coordenador da universidade dizendo que até o final do ano por exemplo você estaria apto para estar formado e aí correr atrás do seu CREA então você que ainda não formou mas está em vias de ou você que ainda não tem CREA você pode mandar uma declaração também concentração intermediária inspeção de saúde e avaliação psicológica bom pessoal primeiramente é importante saber que cada um desses aqui daria um vídeo por si só e não só daria a gente tem aqui no canal vídeos falando sobre isso na concentração intermediária como eu disse você vai ter informações sobre as demais etapas mas o que é importante você já saber da inspeção de saúde ah eu tenho a minha qualidade visual é baixa eu posso fazer o concurso ou ser eliminado da inspeção de saúde você pode ir lá aqui ó nesse documento aqui que você encontra no Google ICA 160-6 você encontra ele no Google e lá vai ter todos os quesitos do que que reprova e do que que não reprova né então por exemplo a qualidade visual eles medem lá sua qualidade visual tem que ser de 20 e 30 com correção e 20 e 200 sem correção eles trazem isso aqui né uma outra coisa importantíssima aqui é você se atentar para a questão do você tem que levar lá no dia da inspeção carteira de vacinação tá então para quem passar no concurso já se não tiver essa carteira de vacinação aí corre atrás faz o novo e leva todas as vacinas de novo porque vai ter que apresentar e aqui da mesma forma tem o é o AP ele diz aqui qual que é o documento que ele se baseia né lembrando então dia 30 de agosto final de agosto dia 3 de setembro táxi o táxi ele vai ser realizado em 4 de outubro a 6 de outubro ah mas são dois dias o táxi não ele é realizado na verdade em um dia só eles colocam ali essa margem de dois dias porque pode ser tanta gente que precisa dividir em grupos e aí um grupo vai no primeiro dia e o outro grupo vai no segundo né no caso aí colocava três dias quatro com seis aqui tem olha só os critérios então se você quiser dar uma olhadinha com calma dá pausa mas vou falar bem rápido né então são 21 flexões para os homens 21 flexões 34 abdominais em um minuto e corrida 2200 metros em 12 minutos para o feminino 12 repetições de flexões mas aqui ó ela é com vou tirar minha fotinha aqui de novo é a flexão com joelhos no chão né 29 repetições de abdominais em um minuto abdominal que é igual e a corrida são 1650 metros nossa que legal essas fotinhas onde você conseguiu consegui aqui ó procurei no google nsca 54 traço 4 só você digitar lá você também vai ver ali como é que é feito o exercício você pode se basear nisso daí para o seu treinamento beleza procedimento de heteroidentificação né que é aquela questão ali da questão das vagas serem reservadas então ó serão consideradas as características fenótipicas fenotípicas desculpa fenotípicas do candidato né genótipo e fenótipo então aqui são características fenotípicas do candidato não serão considerados quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados né e lembrando que as características fenotípicas aqui vão ser avaliadas de acordo lá com o critério do IBGE pela comissão que eles vão fazer com a questão de heteroidentificação validação documental e habilitação matrícula aqui você já está finalmente praticamente entrando no CA na verdade já é lá no CA né dia 14 de janeiro você já tem que fazer esse etapa lá no CA o curso vai começar três dias depois esse aqui da nossa sexta-feira o curso começa dia 17 de janeiro que é uma segunda e você tem uma porrada de documentos que tem que levar e tem tudo lá no edital ó aqui de acordo com o previsto na letra B do item 7.1 então você vai ter vários documentos pra levar e galera é isso eu deixo aqui o meu muito obrigado aliás aliás tem um pra quem não segue o Efexão Curso segue lá mais uma vez reposta aqui o nosso pedido e tem um outro slide aqui que eu lembrei que eu adicionei depois que foi falar um pouquinho não só do edital está no edital também mas informações durante o curso durante o curso você é o primeiro tenente estagiário e muitas pessoas vão me perguntar mas já recebe salário? já você recebe ali o soldo de primeiro tenente já durante o curso demora um pouquinho pra você começar a receber um tipo de questões ali administrativas até cadastrar todo mundo né então demora um pouquinho mas você já recebe sim o salário o soldo de primeiro tenente outra coisa que eu anotei aqui é que os primeiros tenentes estagiários eles vão realizar provas vocês que passarem lá dentro do curso vão ter provas e a sua como eles chamam aqui e a conclusão do estágio está condicionada a sua provação claro que você tem que passar as provas lá mas assim é algo super possível super tranquilo já que você está lá só pra fazer isso pra estudar as matérias de lá e mesmo que você vá mal eu acho que ainda tem uma segunda chance de você estudar e fazer uma prova substituta por exemplo e lá no edital fala também um pouquinho mais sobre o curso o curso tem duração de 17 semanas ele compreende as instruções ali do campo geral militar e técnicos especializados bem como de atividades complementares tem outros vídeos aqui no canal onde a gente fala um pouquinho mais sobre o curso em si então se você está curioso pra saber dá uma olhadinha lá e é isso galera deixo aqui meu muito obrigado pra vocês quem tiver com alguma dúvida manda lá no instagram pra gente que é o lugar que a gente responde mais rápido pode colocar aqui também nos comentários do youtube mas aqui a gente demora um pouquinho mais pra responder então obrigado e até a próxima